Atreus, olhe pra frente. Nossa, isso sim parece uma cidade. Bem-vindos a Nidavellir. Pai, anões. Acho que estão fugindo. Um alarme. Só soaria um alarme assim se ainda tivesse o meu corpo e ficasse com medo de perder a cabeça. Pra que tudo isso pela gente? Estão com medo. Eu tenho quase certeza que isso é um sinal. Por que eles estão se escondendo? Fique atento. A gente não quer problema, por favor. Não vão ajudar. Vamos ter que achar sozinhos a taverna que o Sindri falou. Tomara que deixem entrar. Aquilo é uma estátua do Odin. Eles devem adorar muito ele por aqui. O Dene do Dene. Sindri. Olá. Eu fingiria surpresa, mas sabia que vocês vinham. Tenho uma coisa pra você. O Dene do Dene do Dene do Dene do Dene do Dene.